Vamos às informações, quem participa conosco agora é o vice-prefeito de Molugu, Cleanto Shoa, fala conosco sobre a sua visita ao Hospital de Campanha no município de Aracoiaba, hospital esse que vai beneficiar toda a região maciça de Baturité. Vamos à matéria com o vice-prefeito. Boa noite a todos e a todas. Queria inicialmente cumprimentar você, Neto Rodrigo, por esse excelente programa, alerta maciço, e que nos dá a oportunidade também de passar as principais e mais importantes informações a todos os moluguenses. Quero dizer que estivemos no dia de ontem, Neto, representando o nosso município, o nosso prefeito Robert Viana, na inauguração do Hospital de Campanha no município de Aracoiaba, com a presença de vários prefeitos, que, através do diálogo e da parceria junto com o governo do Estado, conseguiram montar uma estrutura de ponta na saúde em nossa região. Estrutura essa que vai tratar, nesse primeiro momento, dos pacientes acometidos pela Covid-19 e disponibilizará 10 leitos de UTIs e 30 leitos de enfermarias. Portanto, queria deixar aqui registrado e ao conhecimento da população de Murungu, que esse hospital, a partir do dia 1º, entrará em funcionamento. Portanto, parabéns a todos os envolvidos nesse processo, mas, sobretudo, a população do maciço de Baturité, que, no dia de ontem, presenciou um avanço muito importante na saúde da nossa região. Um forte abraço a todos, continue usando máscara, continue usando álcool em gel e mantendo o distanciamento social. Um abraço e até o próximo encontro. Muito bem, este foi o vice-prefeito de Bulungu, jovem vice-prefeito, Cleandro Shoa. Agradeço pela disponibilidade e atenção ao nosso trabalho, ao nosso público que assiste, que nos escuta. Lembrando, estamos aí ao vivo, também pela FM 98.5, estamos no canal YouTube, fazendo esse programa ao vivo para vocês. Claro, o compromisso com a notícia, com a informação, onde vocês têm esse canal direto com...